Olha essa calça, gente! Imagina a minha filha de laço e calça de couro. Eu sempre preciso, gente. Eu nunca tenho maturidade com uns negocinhos desse. Ele também tem detalhe de renda na manga, com um bodyzinho escrito Mini Diva. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um vídeo de mais lookinhos da Cecília, que eu sei que vocês amam. Toda vez que chega a caixinha, eu mostro nos stories, né, que chegou looks pra Cecília, vocês lotam a minha direct pedindo pra ver. Então hoje eu trouxe pra vocês aqui em vídeo alguns looks que eu escolhi lá na Mimo4Kids. Tenho certeza que vocês vão amar, porque as peças são realmente maravilhosas. Uma das coisas que eu mais tava procurando pra Cecília, porque eu não tinha muitas opções, eram calças, né? Geralmente a gente compra pijaminha ou compra macacão e aí tem a calça. Mas eu queria umas calças, assim, bonitas, de sair, pra montar lookinho. Então a Mimo4Kids tem calças lindas a partir do tamanho P. Então, assim, desde pequenininha, assim, bem pequenininha, ela já vai ter muita calça linda, porque, gente, escolhi todas, eu acho. Olha que coisa mais linda, ainda vem com a faixinha aqui, ó, que você pode colocar no look, né? Não escolhi todas P, obviamente, porque a Cecília vai crescer, então a gente tem que o quê? Pensar a longo prazo. Escolhi peças PM e G também, tá bom? Então, olha só que gracinha, gente, uma calça saruel pra Cecília, rosa de bolinhas. Também tem essa daqui, que é como se fosse um jeans, mas ela é super confortável, gente. Super confortável mesmo, muito gostosa. Amarra aqui, assim, na frente. Atrás tem esse babado. Simplesmente impecável, gente. Olha o tamanho dessa calça. Vê se eu aguento a minha filha com uma calça desse tamanho aqui, gente. Não, coração da mãe derrete, né? Aí, uma calça super verão, porque a Cecília vai nascer, né, no verão. Na primavera, mas logo vai chegar o verão, né? A Cecília é prevista pra novembro. Olha essa calça, gente. Toda de folhas. Achei linda, linda, linda. Super verão, super colorida. Dá pra colocar um bodyzinho branco, um lação verde. Ai, já tô imaginando os lookinhos. Outra calça que eu simplesmente babei foi essa daqui. Gente, eu não tenho maturidade pra minha filha com uma calça flare. Ah, não, gente. Olha isso. Que coisa mais fofa. Essa daqui também é do tamanho M, pra quando ela tiver um pouquinho maiorzinha. E olha a barra dessa calça. Ainda vem com um lação, gente. Pra colocar na cabeça, assim, ó. Bem linda. Olha isso, gente. Meu Deus. Vai ter muito look da Mimo4Kids lá no meu Insta. Então, se vocês ainda não me seguem no Insta, já segue aqui. Vou deixar pra vocês. E também segue a Mimo4Kids. Porque vocês vão ver o tanto de look lindo que elas postam. Gente, eu escolhi muitos looks. E mesmo assim, eu queria mais. Porque a mãe, ela não se contenta, né? Tem uma calça assim. Essa daqui, ela é de moletom, tá, gente? Mas ela não é forrada, nem nada. É um moletom, mas ele é mais levinho. Como eu falei, Cecília vai nascer no calor, né? E a gente mora no Espírito Santo. Aqui é calor também. Então, olha os detalhes dessa calça, gente. Os bolsinhos aqui. Não tem maturidade pro negócio desse, não. Não tem. Mas o melhor eu deixei pro final, gente. Pro final das calças, né? Não das peças. Vocês estão preparadas pra ver a minha filha de calça de couro, mamãe? Olha isso! Eu não aguento. Eu não aguento. Claro que agora tá, né? Mais amassadinha, porque tava dobrada e tal. Mas depois a gente vai colocar estendidinha no cabidinho. Então, vai desamassar. Mas olha isso, gente. E também tem um lação. Também tem um super laço pra colocar na cabeça. Olha que coisa mais linda. Imagina a minha filha de laço e calça de couro. E é no tamanho P, gente. Então, ela vai usar quando ela for bem piquititita. Não aguento. Agora, saindo um pouquinho das calças, né? Porque, como vocês viram, eu escolhi. Eu falei, meu Deus, uma de cada aí, por favor. Porque a Cecília tá precisando. E agora eu vou mostrar pra vocês outras peças que não são calças, mas que são tão incríveis quanto. Tinha um conjuntinho de jardineira que eu simplesmente me apaixonei, gente. É essa jardineira aqui, azul. Eu amo criança de roupa escura. Vocês vão perceber daqui a pouco que eu escolhi outras peças no escuro também. Então, Cecília de jardineira. E aí tem essa blusinha pra usar por dentro. Olha que verde neon lindíssimo. A cara do verão, né, gente? Esse daqui eu escolhi no tamanho G, pra ela usar quando ela for um pouquinho maiorzinha. E é muito legal a gente variar os tamanhos, né? Porque, às vezes, em um pedido só, você pode pedir PMG. E aí você consegue usar aí por muito tempo. Como vocês sabem, minha família é do sul, é de Santa Catarina. E a gente já escolheu lookinhos pra visitar a família. Olha que gracinha esse casaco com pompons aqui na frente. Ai, não, gente. Olha isso. Muito, muito gracinha. Esse daqui, ele é um tamanho maior, porque a gente só vai viajar com a Cecília quando ela estiver maior, né? Esse daqui é o tamanho G. E aí a calça é essa de coração, né? O conjuntinho do moletom. É essa calça aqui de coração, gente. Olha se eu aguento um negócio desse. Vê se eu aguento. Também do tamanho G, porque é conjunto, né? Então, isso que é legal. Eu consegui já escolher peças que eu vou usar lá na frente, pensando no que a Cecília vai precisar. Me digam. Eu juro, cada vez que eu vejo essas peças, eu tinha que perguntar se na loja tem dose de maturidade pra vender, porque eu sempre preciso, gente. Eu nunca tenho maturidade pra uns negocinhos desse. Um shortinho, gente. Olha que lindo. Esse daqui é do tamanho M. Ah, não. Olha que coisa mais fofa, gente. Ele é de um tecido... Eu não sei o nome, mas ele é assim, ó. Deixa eu pegar o... Ó, tá vendo? Ele é muito gostosinho, muito, muito gostosinho, muito confortável, sabe? Lindíssimo. Ainda com a vibe da jardineira que eu falei pra vocês, essa blusinha de frutas, inclusive vai ser ideal pra quando a Cecília começar a introdução alimentar. Eu adoro fazer, né, essas coisas combinando, assim, de acordo com cada tema que ela vai tá vivendo, então essa daqui é uma blusinha pra usar quando ela tiver na introdução alimentar, junto com esse vestido. Então você pode usar a blusinha por baixo do vestidinho, ó, porque as cores combinam e olha que lindeza de vestido, mãe! Ah, não, muito lindo, gente. Muito lindinho. Eu sou apaixonada por esses detalhezinhos, assim, de amarração e tal. Eu amo, gente. Sou apaixonadíssima. Aí outros três lookinhos, na verdade não é look completo, é o body que eu escolhi porque eu achei perfeito. Eu amo esses bodyzinhos, assim, ó, que tem detalhes, tá vendo? Que ele não é só aquele body de pijama que você coloca embaixo de um vestidinho, que você coloca com uma calça de couro. Então olha só que amor, ele é todo bordado aqui na golinha. Ele também tem detalhe de renda na manga e isso faz toda a diferença na peça, gente. Toda a diferença, porque não é aquela coisa de pijaminha, sabe? Esse daqui ele é no PP, bem pequenininho mesmo. Acredito que a Cecília vai usar super rápido, assim. E fica lindíssimo pra você compor os looks mais arrumadinhos, né? Porque de pijama já basta a gente tá todo dia, né? E aí eu falei, não, eu preciso de uns lookinhos mais arrumadinhos pra fazer look do dia, pra sair com ela, dar um passeio. Então eu gosto demais dessas peças mais arrumadas. E eles também têm opção de body com mini diva. Vê se eu aguento a minha filhota. Com um bodyzinho escrito mini diva. Tem no rosa e tem no branco também. Simplesmente perfeita, né? Inclusive, se eu não me engano, uma das ideias de looks e inspiração era um body desse mini diva. Daí com aquela calça de couro e o laço de couro na cabeça. Ai não, gente. A mamãe surta. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês um conjunto que eu amei também, né? Pensando nas viagens que a gente vai fazer com a Cecília pra quando for visitar a família do Bruno, visitar a minha família, que são locais que fazem mais frio do que aqui no Espírito Santo. Eu escolhi também no tamanho G, esse conjuntinho aqui de moletom. Olha que gracinha. Ele é tipo uma telacê, esse tecido assim. Muito, muito lindo. E tem também a calça, gente. Olha que gracinha. Muito amorzinho. E é muito confortável, gente. Isso que é incrível, assim, de todas as peças da Mimo4Kids. Porque todas as peças são pensadas no bebê, no conforto, né? No quanto ele precisa ficar gostoso dentro da roupa, né? Detesto aquelas roupas que são que pinica, que cutuca, que a criança mal consegue se mexer dentro. Muito pelo contrário. Todas essas peças são de uma qualidade excelente. Então vocês podem se jogar de cabeça, tá? A qualidade é excelente. Às vezes a gente tem um pouco de receio de comprar online, né? Porque não sente a textura, não conhece o tecido. Mas podem acreditar, gente. A qualidade é muito boa. E eu vou deixar o Insta da Mimo4Kids pra vocês aqui. E deem uma olhadinha no Insta deles. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu amei as minhas escolhas, gente. Amei muito. E tenho certeza que vocês vão se deliciar. Falando com o pessoal, tá? Digam que foi indicação. Então tenho certeza que vocês vão amar. E não deixa de seguir eles lá no Insta também. E ficar de olho no meu Insta. Porque eu estou postando sempre novas fotos pra vocês. E quando o Ceciliota chegar por aí, vai ter muito lookinho por lá também. Um super beijo. Espero que tenham gostado desse vídeo. De lookitos da Cecília. Que eu sei que vocês amam. Se inscreva no canal. E me siga no Insta, né? Como eu acabei de falar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!